Isso é real. Me deu muita alegria. Sou o Thiago Franklin, aqui do canal Resenha com TF. Se você caiu por acaso neste corte, se você curtir, deixe o like e inscreva-se, porque todos os dias você encontrará cortes e entrevistas na íntegra aqui no Resenha com TF. Veja esse corte, que ele ficou bem legal. Seu grande ídolo no Botafogo. Ah, foi tudo, né, cara? Eu acho que, assim, obviamente, não vamos falar de Nitor Santos, de Garrincha, de Didi Amarildo, Quarentinha, Heleno, assim, mas o Túlio, cara, o Túlio era impressionante, porque como a gente não tinha celular na época, não tinha nada, eu viajava muito ao trabalho, eu lembro que eu chegava em casa e você não sabia quanto é que foi o jogo. E às vezes no voo, chegava em casa e aí, pai, quanto é que foi, dois aí no Botafogo. Não precisa nem te falar de quem foram os gols, né, meu pai? Era foda. Era brincadeira, cara. Era foda. Túlio era brincadeira, cara. Era. O Túlio entre 94 e 95, igual eu falo. Túlio era brincadeira, cara. O que o Túlio fez entre 94 e 95, é, em 95 ele marca 27 gols no Carioca, 23 no Brasileiro e 15 pela Seleção Brasileira. 23, 27 com mais, 23, 50, mais 15, 65 gols. Olha isso, cara. 65 gols em uma temporada. Rafa, um cara que faz 65 gols no ano é o quê? Fora assistências. Não, cara, tudo foi brincadeira. É bizarro, cara. O cara marcou 60 gols em um ano. É porque, assim, é um ídolo, cara. É porque o cara foi o cara que mais me deu alegria. Sim. Surreal. Me deu muita alegria. Surreal. 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 O que o Túlio fez dentro de campo. Eu sou triste com ele pela maneira que ele saiu em 96 para 97 ali. Ali eu tenho... O Sérgio Manoel é o maior ídolo no Botafogo. O Sérgio Manoel é do caralho, acho. O seu maior ídolo? O maior ídolo do Sérgio Manoel, do caralho. É mesmo. O dia que ele sentou aqui, eu quase chorei. Não, gente finíssima também. Eu quase chorei quando ele veio aqui no podcast. Porque ele é... Está morando na Flórida, né? Na Flórida. É técnico, né? O da Juventus lá, infantil. É um cara que eu acho que deveria trabalhar no Botafogo. Eu acho que é um problema que tem que ser resolvido no nosso clube. O Gonçalves também está lá fora. Está lá fora. O Jefferson foi para lá agora também. O Gerson foi para lá. Está todo mundo morando lá mesmo. Estão falando. Ganharam muito, né? Agora estão gastando, hein? Pô, gastando o quê? Está caro de pau do dólar.